Música Boa noite, quatro bandidos rendem vigias, arrombam caixa eletrônico e levam parte do dinheiro. O assalto aconteceu na madrugada de terça-feira na sede da Secretaria Estadual de Educação em Rio Branco. Na fuga, os bandidos abandonaram cerca de 30 mil reais. Eram por volta de duas horas da manhã quando quatro bandidos invadiram o prédio da Secretaria Estadual de Educação. Dois vigilantes foram rendidos. Com maçaricos, os ladrões arrombaram estes dois caixas eletrônicos que ficam no saguão do prédio. Ainda não se sabe a quantia levada pelo grupo. Certo mesmo é que eles deixaram 30 mil reais pelo caminho. Este é o primeiro incidente registrado por aqui. Na parede, os bandidos ainda escreveram o nome de uma facção criminosa que atua em vários estados do país. Durante a ação, os criminosos viraram as câmeras de segurança para não serem filmados. Além disso, eles caminharam aqui pelo corredor do prédio da Secretaria Estadual de Educação e chegaram nesta sala. Aqui eles arrombaram esta janela, entraram e levaram o equipamento onde ficam armazenadas as imagens do circuito interno. Marinês trabalha por aqui há 28 anos. Na noite de ontem, ela resolveu sacar 950 reais. A funcionária deixou o dinheiro na sala. Hoje veio o prejuízo. A quantia foi levada pelos criminosos. Primeira vez que eu deixei meu dinheiro aqui. Nunca pensei em passar por isso. E agora? Como é que vai fazer? Ah, fazer só deu. Esperar o pagamento sair de novo para poder pagar a fatura atrasada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto